Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E na última semana o nosso querido Michael Cláudio da Silva andou fazendo as suas análises aí com relação ao nosso programa, que entra agora na sexta temporada, e ele levantou os dados aí de quantas pessoas ao longo do tempo viram aí os nossos 121 programas do Pensamento Crítico, mais de um milhão de pessoas. Esse é um número bem legal, né? A gente sabe aí que tem influencers, que tem grandes seguidores e tal, mas a gente tem um público muito cativo, um público comprometido e isso é muito legal. E sem contar, é claro que a gente também tem o nosso programa pela TV UFSC, né? Que é o canal da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, onde também chegamos a muitas pessoas. Então, a gente agradece aí a nossa audiência, o pessoal que segue firme aí acompanhando as análises que a gente faz, tanto do Brasil quanto da América Latina. E nesse programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa nova onda, né? De eleições que tem acontecido na América Latina e que alguns analistas têm saudado como uma nova onda progressista. E que a gente, observando, né? Com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que não se compara de nenhuma maneira, né? Ao que aconteceu aí com o carro, o grande locomotiva, né? Puxada por Hugo Chaves a partir de 1998. Então, tivemos aí eleições agora em Honduras, no Chile, já tivemos Argentina, Peru, né? O México se preparando para novas eleições também, todos os governos de progressistas e que a gente tem visto aí os seus... vão claudicando, né? De alguma forma, enfim, caminhando nessa senda mais social-democrata, quando não liberal, né? Rampinelli, hoje temos aí o professor Waldir Rampinelli e o professor Nildo Orix com a gente aqui na nossa... no nosso programa. Queria começar contigo, Waldir, qual é a análise que tu fazes aí desses novos governos que têm sido eleitos nesses nossos países aqui da América Latina? Há um entusiasmo, Elaine, por parte de muitas pessoas com as mudanças eleitorais havidas na América Latina. Eu diria que é um entusiasmo ingênuo, porque essas pessoas começam, inclusive, a pintar o mapa da América Latina de vermelho, como se o socialismo estivesse na esquina da rua. Lê do engano. Alberto Fernandes, na Argentina, está aí dependendo do Fundo Monetário Internacional. Luiz Arce, na Bolívia, é elogiado pelo Banco Mundial. Gabriel Boric, no Chile, nem sequer cita o nome de Salvador Allende e escolhe um ministério muito mais identitário do que classista. Pedro Castinho, no Peru, está com muitas dificuldades, vai e volta e começa a ceder para a direita. E quem cede para a direita será comido por ela. Daniel Ortega, na Nicarágua, tem um governo ditatorial. E Chiomara, em Honduras, é da classe dominante. Então, não se pode pintar a América Latina de vermelho. São conjunturas que ora vão, ora vêm. E a gente não muda, repito, a América Latina por meio de processos eleitorais. Isso é tão antigo quanto as revoluções primeiras, havidas em nosso continente. Até o Eduardo Said vai dizer, olha, por mais que se seja a favor de eleições, é também uma verdade amarga que elas não produzem nem democracia, nem resultados democráticos automaticamente. É lógico que a gente, a gente participa das eleições, mas elas não produzem democracia. Elas não produzem um avanço. O que produz um avanço estrutural na América Latina são as revoluções e não as eleições. Tanto que este mapa, Elaine, ora vermelho, ora amarelo, ora verde, que a América Latina mostra, tem um país que o mapa é sempre o mesmo, que é Cuba. Porque aí houve uma revolução e esta revolução mexeu na estrutura do país. E é o único ponto ponto da América Latina que não se move por conjuntura, porque é a estrutura que foi mudada. E é um povo que luta e mantém esta realidade. Por isso, eleições, elas provocam mudanças conjunturais, que logo desaparecem como trapos de nuvens levadas pelo vento. Não é por meio destas eleições que nós vamos mudar. Aliás, quando a Revolução Mexicana de 1910 apontava no horizonte, os irmãos Flores Magon, grandes jornalistas comprometidos com a radicalidade do país, escreviam lá no seu jornal Regeneration, não se muda um país pelo voto. Se muda um país pela organização armada. Falavam eles daquela conjuntura em que precisavam derrubar uma ditadura, a de Porfírio Dias. E criar no país, obviamente, uma nova realidade. Por isso, eleições, sim, não vamos ser contra as eleições, mas elas só têm um significado e só são importantes quando elas apontam para mudanças estruturais. E, no seguinte bloco, eu quero falar de duas delas que foram muito importantes na história da América Latina. É, e a gente vê, por exemplo, não basta o Pedro Castillo, que já trocou o gabinete dele três vezes, mas a gente vê também o próprio México, que veio como uma tentativa de mudança, com promessas, de transformação, e agora a gente vê o ângulo terminando o seu mandato sem efetivamente mudar muita coisa, né, Nildo? Como é que tu avalias aí esse processo aí com esses países todos que tiveram novos presidentes? Bom, após esse valioso comentário do Rampinelli, que falta nos faz um Vitor Hugo francês, esse parlamentar que escreveu um livro maravilhoso, que encantou o Marx, hein? O Marx disse sobre Napoleão, se escreveu um monte de coisas, só tem duas coisas que importam. Um dos livros que importa, ele diz, é o Vitor Hugo, o Napoleão, o Lepetit, o Pequeno. E o outro é essa maravilhosa recordação que faz o Rampinelli aqui, dos irmãos Flores Magon, Ricardo e Henrique Flores Magon, a corrente mais radical da Revolução Mexicana. Ambos não alimentavam Helene Rampinelli e os que nos escutam aqui. Essa concepção parlamentar de política, a transformação dos revolucionários em cabo eleitorais. Olha que regressão. O sujeito era um revolucionário, militava numa célula de uma organização clandestina durante a ditadura, foi para o exílio, voltou e virou um cabo eleitoral. As pessoas dizem que a conjuntura mudou. A conjuntura sempre muda. É próprio da conjuntura mudar. O que nós temos que ver são as estruturas. E essa introdução que você fez, Helene, mostrando a debacle de Xiomara, o escândalo já aqui anotado por nós, de Pedro Castilho no Peru, a regressão de Luiz Arce na Bolívia, a paralisia completa de Andrés Manuel López Obrador no México, o caráter absolutamente escandaloso do governo de Daniel Ortega, a despeito das pressões imperialistas contra o país. E se nós seguirmos com a miséria brasileira de Lula e Bolsonaro, e nem vou tecer maiores comentários sobre Boric no Chile, um escândalo no qual está metido o Partido Comunista chileno, e aqui no Brasil foi uma cantilena que pela primeira vez na história do continente o número de mulheres era maior do que o número de homens no ministério. As quinquilharias, from CNN e Globo, from Biden e Partido Democrático e Kamala dos Estados Unidos, se nós observarmos isso, Helene, nós estamos perdendo a bússola da América Latina. O Rampinelli colocou algo muito importante aqui. Veja, não se trata, em absoluto, seria uma irresponsabilidade completa não participar de eleições. Acaso alguém aqui está convocando vocês para a luta armada? Não. O que nós estamos convocando é para uma reflexão profunda sobre qual é o sentido e como participar das eleições. E o que eu vejo nas eleições? Uma renúncia completa, um exercício permanente da resignação do que não pode, não deve, cuidado, o elogio à prudência, sem uma análise concreta de situações concretas, para repetir um bordão, que o comunistazinho aprendiz recita sem entender. Essa é a tragédia latino-americana. No outro lado, é preciso dizer, a burguesia e o imperialismo não estão de braços cruzados. Estão avançando na luta política ideológica, estão na frente na batalha cultural, estão no atacado, mostrando as grandes deficiências do subdesenvolvimento da dependência, para supostamente enfrentá-los na base de um novo choque de modernização. Então, a situação latino-americana é gravíssima para todos nós. E o Brasil se inclui nesse cenário, Elayne Valdir. Agora, nós, concluo com isso, para nós avançarmos para o próximo bloco, a consciência crítica brasileira sofreu uma grave regressão, que é incapaz, inclusive, de tomar o pulso da conjuntura, verificar até que ponto estamos pulsando. Esse é o problema. E a gente percebe agora, já nesse ano eleitoral no Brasil, por exemplo, a falta completa de um projeto, um projeto para a nação. não é nem recuperar os papeizinhos lá de 89, nada, não tem nada. Então, é muito dramático isso, efetivamente, que a gente está vendo como é que está acontecendo nos outros países, e aqui vamos indo pela mesma direção. Mas, enfim, a gente já volta. Fica aí. Alberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele, já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e, em 1942, se formou em Ciências Sociais e, um ano depois, se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 1958. Em 1960, ele assume uma vida política, partidária, de militância e se filia ao PTB e, em 1962, ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1963, assume a cadeira na Câmara e vai até 1964 com o regime militar. Em 1966, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado e vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá muitas aulas. Ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982, lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e acadêmica de Guerreiro Ramos começa na década de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos. O primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro. Eu destacaria, nesse período, tem inúmeros livros, eu destacaria A Redução Sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica ou aquilo que ele chamou de método da assimilação de tudo aquilo que vinha do estrangeiro, não negava o valor das produções teóricas de fora do país. No entanto, ela deveria passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento que vai de 60 a 64, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um livro em que ele, na visão dele, era a primeira parte de um tratado da Sociologia Brasileira, um tratado da Sociedade Brasileira, estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que foi o Brasil ou do que era até o momento o Brasil e se destaca nesse período a tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, a década de 60 foi até o regime era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um intelectual, foi um intelectual importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem verdade, pouco lido entre nós, mas atualíssimo por essas teses e mais ainda atual porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas e alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então, Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano e que deve ser resgatado na atualidade. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje falando sobre a América Latina e os processos eleitorais e políticos que estamos vivendo aí. Rampinelli, tu, que és historiador, portanto, tem um pouco essa linha mais larga dos acontecimentos, a gente poderia dizer que na nossa América, desde a Revolução Cubana, tivemos aí pequenos flashes de possibilidades de transformação com Allende e com Chávez, é isso? Sem dúvida, nós tivemos duas grandes eleições na América Latina que são significativas. Salvador Allende no Chile em 1970 e Hugo Chávez na Venezuela em 1998. Mas não são acontecimentos em si, são o resultado de um processo de longa duração que, obviamente, se manifesta num processo eleitoral que quase que é aquilo que aparece, a espuma da onda, mas o trabalho vinha dantes. Olha o Chile de 1970, por que Salvador Allende ganha a eleição? Por causa de todo um trabalho do século XX ao longo da realidade chilena, às greves dos salitreiros, às greves dos operários, às repúblicas socialistas da década de 30, o estabelecimento de princípios para tirar o poder da burguesia, enfraquecer a burguesia, tudo isso vai se acumulando ao longo de décadas. E é em 1970, com todo esse histórico, que Salvador Allende ganha um processo eleitoral e abre a perspectiva para a via socialista chilena, que, infelizmente, vai ser derrotada, por que Salvador Allende queria chegar nela por outras eleições que viriam. E aí perde. Salvador Allende vai defender a tese de construir o socialismo sobre a base de uma democracia parlamentar. Essa especificidade da via chilena, ela busca a tomada do poder, quer transformar a sociedade, em outras palavras, a infraestrutura infraestrutura social, alterando as forças, mas sem enfrentar a burguesia. E, de eleição em eleição, Salvador Allende foi se afundando, foi perdendo, até que tivemos um golpe de 73. Veja você, Helene, então, a eleição de 1970 foi importante não pela eleição em si, mas pelo processo anterior que deu nela. Quando deu nela, Salvador pensava que por outras eleições pudesse chegar ao socialismo. Perdeu, infelizmente, e pagou com a vida. O mesmo vai ocorrer na Venezuela. Por que que em 1998 ganha Hugo Chávez? Porque desde 1950 dois partidos se revezavam no poder, dois partidos burgueses, e que se criou aí uma burguesia rentista que vivia do petróleo, que nadava no petróleo, que não industrializava o país e que mantinha o país na miséria. Tanto é que vamos ter lá o Caracasso e Hugo Chávez trabalhando no meio militar, trabalhando com o povo, ganha as eleições de 1998 e aponta para mudanças estruturais. Infelizmente, ele vai morrer e ele era o grande líder nesse aspecto e a Venezuela, a partir da morte dele, passa por uma crise muito grande, não só por problemas internos, mas pelo cerco do império, pelo ataque dos países centrais, pela apropriação da Europa de recursos que a Venezuela tem nos bancos internacionais. Mas vejam, foram duas eleições muito importantes, porque elas significaram todo um trabalho de décadas passadas e uma vez ganha a eleição. Isto que é importante, se abre a perspectiva para superar o sistema capitalista. É importante lembrar que, enquanto o Salvador Allende foi pouco tempo, o Chávez teve 12 anos e conseguiu levantar, digamos, elementos importantes da discussão da pátria grande na América Latina, coisa que nunca tinha acontecido antes. Não sei, Nildo, o que você poderia nos dizer? Por que motivo que essas lideranças novas que a gente tem visto aparecer não conseguem sair dessa via mais do liberalismo? O que acontece que mesmo partidos considerados mais à esquerda permanecem nessa via? Em nome do quê? Baita questão teórica e política, Elayne. Por quê? Porque as lideranças atuais são basicamente ignorantes da história e, mais grave, da própria história e são alimentadas por um oportunismo eleitoral que efetivamente é motivo de registro e de repúdio nosso. Muito boa a intervenção do Valdir mencionando dois casos de disputas eleitorais, Salvador Allende numa conjuntura e Hugo Chávez noutra conjuntura que mostraram como se trabalham os processos eleitorais. Veja o caso, veja o caso do Partido Comunista no Chile que já teve Luiz Emílio Recabarren e agora tem Camila Vallejo e Daniel Raduí. Dois identitários que não chegam aos pés da tradição do Partido Comunista chileno. Há uma ruptura no Partido Comunista chileno gigante em toda a América Latina inclusive no Brasil com a longa tradição dos PCs em El Salvador o PC foi um aliás o PC de El Salvador foi o único que lutou pela luta armada em toda a América Latina mas o pessoal estuda pouco e estuda pouco a sua própria história o que é mais grave. E se você pegar o Hugo Chávez o que o Hugo Chávez fez? Um mergulho nas três raízes Elayne tu sabe que tu trabalhou o tema as três raízes venezuelanas o pessoal que está me estudando vai estudar o que são as três raízes aí não porque eu não vou dar chega de papinha vai estudar abandone aí os autorzinhos de moda e vão estudar as três raízes nos dois governos tanto Salvador Allende quanto Hugo Chávez estavam vocacionados para o socialismo e para a revolução então eles combinavam a luta eleitoral com um programa político de ruptura e pelo socialismo Salvador Allende em 70 depois de várias derrotas e Hugo Chávez na década de 90 quase não me venho que a conjuntura mudou o mundo é o mesmo o mundo é o velho mundo burguês que precisa ser enterrado com todos seus êxitos com todos seus youtubers com toda sua glamour que coloque embaixo sobre a qual estão milhões de vítimas pobres mutilados abandonados velhos crianças juventude tudo milhões de trabalhadores que produzem uma riqueza gigantesca e que não pode sequer gozar minimamente dela sem direito a aposentadoria sem direito a uma escola digna sem direito a uma saúde minimamente aceitável sem acesso à cultura a cultura nossa clássica a cultura universal e a cultura latino-americana e a cultura brasileira de tal maneira que eu atribuo isso a uma imensa ignorância histórica sobre a própria história eu não estou falando da história alheia e um oportunismo eleitoral todo mundo quer ser deputado vereador governador prefeito e figurar no banco central e no ministério da fazenda então a situação é essa veja tanto Salvador Ayeng quanto Hugo Chaves deram uma densidade política para a disputa eleitoral vamos pensar aqui entre nós só entre nós o caso brasileiro você já viu um processo eleitoral tão despolitizado quanto esse tão miserável quanto esse tão sem ambição quanto esse que a maioria vai votar para se livrar do proto-fascista Bolsonaro como se no outro lado nós estivéssemos numa luta entre o bem e o mal hoje eu vi uma coisa impressionante Lula está lançando aí um momento evangélico é um podcast que ele vai falar com o povo evangélico através de um pastor que é dele veja alienação religiosa é um problema grave eu defendo que como até eu que sou eu devo criticar as religiões do ponto de vista individual e os partidos deveriam fazer uma crítica total à religião tal como recomendou Marx agora o Estado o Estado tem que garantir a mais absoluta liberdade de religião e de ideias e de qualquer coisa o Estado é uma coisa o partido é outra o Hugo Chávez fez isso Salvador Ayenne fez isso o que eu vejo é todo mundo se rendendo à ordem dominante Helene seja do ponto de vista cultural do ponto de vista político e nem vou falar da economia que é digamos a carta mais pobre a mais miserável que garante tudo porque em toda América Latina tanto em Pedro Castilho quanto André Manuel Lopes Obrador quanto o que vai ser com Lula com Bolsonaro ou qualquer miserável que ocupe a presidente da república o Banco Central não está em consideração não é objeto de discussão portanto a vida não está em consideração é dramático isso de que tanto Lula quanto Bolsonaro enfim todo mundo tentando ganhar o voto dos evangélicos a partir do que não há exatamente uma proposta para os trabalhadores de fato desculpa Leine você coloca uma coisa muito importante reforçando a alienação religiosa quando alguém diz que creio em Deus isso é um assunto de ordem pessoal o partido tem que combater os partidos de esquerda tem que combater a alienação o estado o presidente seja ele qual for tem que garantir a mais absoluta liberdade religiosa isso é importante o partido é uma coisa o estado é outra isso é uma lição de Lene de Rosa Luxemburgo de todos né é mas o governo sabe muito bem a importância dessas igrejas a tal ponto que o Ministério da Justiça tem um aplicativo que ofereceu os trabalhadores né para que possam rezar para que possam ter um curso sobre Deus sobre religião quer dizer isso aí é o fim né o estado laico enfim mas aqui no Brasil parece que não temos mais lei nenhuma né nem as leis burguesas bom a gente volta já já fica aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje falando sobre a América Latina enfim o que a gente pode esperar aí desses novos governantes né os velhos e novos né Rambinelli já falamos aí de vários países do México e tal e aqui no Brasil né qual é a tua o teu pensamento a tua análise sobre esse processo eleitoral já que falamos um pouquinho agora no bloco anterior é o processo eleitoral no Brasil está uma verdadeira miséria humana quando candidatos se apresentam em igrejas e buscam apoio seja de católicos ou evangélicos é porque a democracia é porque a situação está muito complicada religião não se mete em política Sigmund Freud definiu muito bem a religião é uma neurose coletiva da humanidade e quando você põe esta neurose coletiva da humanidade no processo político você simplesmente liquida a política e é o que se faz hoje no Brasil temos que condenar com todas as forças esta situação tanto é que a esquerda brasileira tem como pauta a defesa da democracia a pauta tem que ser a superação do sistema capitalista e não a defesa da democracia veja que pauta miserável que nós temos e na defesa da democracia qual é a democracia? a burguesa a capitalista a representativa os de baixo olham para os de cima e dizem nós não participamos nós não queremos por isso a esquerda em geral no Brasil está longe daquilo que o povo que começa a se organizar aqui e acolá e aqueles que tem mais consciência querem pedem e exigem e é por isso que a gente não acredita nesses partidos políticos o que você vê é uma compra é uma venda é um supermercado em que você vai pegando nas gôndolas o que você quer e troca por essa mercadoria e troca por aquela tanto é que nós temos no Brasil mais de 30 partidos políticos e a esquerda embarca portanto nesta onda da direita a direita é muito explícita ela diz muito bem o que quer principalmente a extrema direita e a esquerda não deve ter vergonha de dizer que a sua pauta não é a democracia mas é a superação do sistema capitalista e apontar para isso mas não tudo é colorido tudo é posto para não causar nenhum problema e quando algum candidato faz alguma declaração um pouco mais contundente os assessores se descabelam porque isso pode perder voto vejam vocês que os candidatos nenhum deles ousa fazer qualquer crítica à religião dentro da política porque isso significa perder votos temos que separar isso muito bem como diz lá entre o joio e o trigo separa tudo porque não podem ser misturados eu vejo com muita preocupação a esquerda brasileira participando deste processo eleitoral em que se pensa que tudo muda e nada vai mudar apenas como disse o professor Nildo sai um proto-fascista e entra um outro candidato mas é muito pouco nós não queremos só isso nós queremos são mudanças estruturais ou que uma eleição destas nos aponte para grandes mudanças eu lembrava antes de duas eleições fundamentais na América Latina a chilena de 70 e a venezuelana de 98 é lógico que lá se teve um trabalho de longa duração mas no Brasil também aqui se lutou muito contra a ditadura aqui tivemos grupos de esquerda que perderam a sua vida na luta contra a ditadura aqui tivemos partidos históricos que jogaram o seu sangue na rua contra o autoritarismo nós não podemos agora em nome de uma mudança apenas defender a democracia não é preciso ir muito mais profundamente por isso a eleição brasileira é uma eleição em que vamos mudar o que vamos apontar para onde se discute como dizia o professor Nildo quem vai assumir o banco central quem vai assumir o ministério da economia James Petras lembrava nos seus artigos que nós elegemos alguém e este alguém é que vai escolher quem vai mandar e quem manda é quem tem a economia na mão a gente percebe nos discursos que vem se costurando já é muito uma pauta muito dentro desse campo da moral que a gente já vem fazendo essa crítica já há bastante tempo desde Bolsonaro o quanto que essa questão moral é que aparece que não há efetivamente ninguém capaz de reproduzir um discurso e uma ação efetivamente revolucionária eu me lembro agora do nosso querido Danilo Carneiro que encantou no dia primeiro de janeiro desse ano em que ele insistia na necessidade do partido revolucionário o porquê que não nasce esse partido revolucionário no Brasil Nildo Bom entre outras coisas que o professor Valdir Rampinelli que é historiador está derrotado o professor Valdir Rampinelli é um inviável completo porque ele é um historiador e o historiador cutuca a consciência ingênua dos viventes de agora com a consciência histórica ninguém pode ser mais nefasto do que o Rampinelli porque ele fica recordando coisas que não podem ser mais recordadas porque o oportunismo caracterizado por essa volúpia por esse encantamento com o imediato não pode suportar o critério da história o Ademais do Rampinelli recordou aqui um autor que eu tenho grande apreço que é o Freud um anticomunista nato desde sempre que mostrou claramente que a religião essa é a neurose coletiva da humanidade veja ele embora seja antimarxista coincide com o Marx para quem a religião é o ópio do povo tem uns abobados aí que ficam dizendo Nildo tem que cuidar porque a religião é o suspiro da criatura oprimida o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma como se eu não tivesse o Marx era um ateu completo e o Freud era um homem da ciência ambos e ateu também ambos antagônicos Rampinelli e Elaine estavam festivamente preocupados com a busca da verdade não com uma eleiçãozinha vagabunda de quinta categoria que quando a classe dominante decidir que tem que cancelar o jogo ela cancela e aí acabou esse é o ponto então veja nós estamos numa situação Elaine que está proibido o critério da história qual história a nossa história a história do Brasil a história da América Latina a história do mundo está proibida a história aqui no Brasil todo mundo atua meus estimados como se não houvesse história é uma espécie de Fukuyama ao avesso nós não temos as lições de 30 nem as lições de 64 nem as lições de 85 nem as lições da catástrofe do fracasso histórico de 14 anos de governo da esquerda liberal é como se no Uruguai não existisse Rodney e Ares Mendes só existisse a frente ampla de Mujica quem é Mujica comparado com Ares Mendes e nós falamos de Salvador Ayende falamos de Hugo Chaves falamos dos grandes o Brasil se caracteriza nesse contexto me dá uma angústia mas é uma angústia que eu tempero com um dado de realidade que é a história aqui nada vale uma dica da Globo e do Big Brother que é o programa que mais dá dinheiro para a classe dominante naquela empresa vendilhona vale mais do que um livro de história e um político de êxito fugaz vale mais do que a tessitura das tramas dos trabalhadores e das lutas dos oprimidos há muito tempo e não pode haver racionalidade econômica mínima para tocar no tema do Banco Central como é que esse pessoal está se o Pedro Castilho Pedro Castilho se elegeu Elane e o primeiro que ele nomeou foi o presidente do Banco Central que já estava lá há 16 anos e o Buriti esse barbudinho engomado cheio de identitarismo lá o que ele está fazendo está com um linguajar que parece do Cantinflas aí está o detalhe contando uma conversa eu sei que o público nosso não é acostumado com o Cantinflas mas quem é da cultura latino-americana sabe aí está o detalhe você diz tudo para não dizer nada esse Buriti esse engomadinho que vai ter um fracasso rotundo e olha a paralisia dramática de um sujeito que chegou na presidência varrendo a direita numa eleição total como Andrés Manuel Lopes Obrador varrendo a direita falando na quarta transformação Rampinelli reivindicando a história como agarrando el toro por los cuernos naquele país gigantesco grávido da história ninguém faz política no México sem falar da história e fracassando de maneira rotunda então tem um pessoal aqui finalmente Helene que reduz tudo o seguinte teve uma urna que rechaçou alguém de direita já é um signo do progresso não é então nós temos que valorizar nesse momento eu queria concluir com isso Helene o Lukács tem um livro que chama Assalto à Razão saiu esse livro no Brasil finalmente eu li lá editado pela Grey Harbour nos anos 80 no México olha só esse livro saiu é a crítica do irracionalismo todo mundo fala do Bolsonaro como expressão do irracionalismo e não aplica essa crítica do irracionalismo nas suas próprias teses a tese da frente ampla a tese de Alckmin a tese de plano projeto nacional de momento a tese de nada o irracionalismo é do outro não é o próprio irracionalismo então eu fico pasmo como o principal livro de Lukács tem um monte o pessoal gosta de falar Lukács tem um pessoal que gosta de falar Lukács eles não falam José Carlos Mariács tem um europeu tem que falar o nome certo eles não pegam essa obra maravilhosa para espetar o irracionalismo que é a racionalidade do sistema e acham que o seu candidatinho de estimação está fora dessa crítica eis porque nós vamos navegar um tempo numa luta titânica pela razão a despeito das tempestades e das marolas aparentes né lembrando né sobre o negócio de frente ampla e o fracasso já nos primeiros dias de Honduras né com 18 deputados que se elegeram através da Xiomara que saem né se passam para o lado de lá já quase criando dois congressos é uma loucura as lições são todos os dias as lições estão dadas né e você lembrou bem Elayne mas a pancadaria no parlamento que eu achei uma maravilha aquilo né você vê como eles são educados né é enfim mas tudo bem vamos em frente próximo bloco já voltamos Eva Duarte nasceu em 1919 na Argentina filha bastarda de donos de terras na adolescência vai para Buenos Aires atuar no teatro filiando seu sindicato em 1938 aos 24 anos conhece Juan Domingo Perón em outubro de 1945 ele é destituído de seu cargo de secretário pelo golpe civil militar e preso Eva com os sindicatos reúne os trabalhadores para exigir a liberdade de Perón conseguindo soltá-lo em 22 de outubro se casam Evita como era chamada foi ativa na campanha presidencial de Perón em 1946 o que foi uma novidade pois as mulheres argentinas careciam de direitos políticos com Perón presidente ela inicia a campanha aberta pelo voto feminino através de comícios e discursos no rádio e funda o partido peronista feminino estabelece fortes e estreitas relações com os trabalhadores e sindicatos e junto com Perón mantém postura antiimperialista e ativa defesa da ampliação dos direitos em 1951 o movimento sindical pede que Evita seja vice de Perón ela aceita mas nove dias depois tem de renunciar devido a um câncer estas foram as primeiras eleições nas quais mulheres puderam votar e serem votadas Evita votou no hospital meses depois em 1952 morre aos 33 anos seu corpo é embalsamado e mantido em exposição na central geral dos trabalhadores em 1955 estoura a ditadura e seu corpo é sequestrado e escondido na Itália voltando para Argentina em 1974 até hoje o túmulo de Evita é local de visita da população argentina e estrangeira a violência nas mãos do povo não é violência mas justiça voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico com a produção do Instituto de Estudos Latino-americanos hoje falando sobre a América Latina e todos esses processos eleitorais agora eu queria colocar para vocês essa questão da conjuntura mundial nós temos visto Estados Unidos tentando criar guerras na região da Europa do leste temos o Putin indo para a China sendo bem recebido criando a lei que importância tem essa disputa entre os cachorros grandes China Rússia e Estados Unidos nas políticas da América Latina queria que vocês falassem um pouco sobre isso porque a gente tem visto a penetração da China principalmente na América Central de uma maneira muito forte e está influenciando bastante também as políticas locais lembrando que tem eleição agora domingo na Costa Rica em que não tem um candidato de esquerda Waldir Elayne antes de entrar nesse tema uma breve palavra sobre o México já que o Mildo citou você veja o que é uma ousadia do presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador se apresentar como um homem de esquerda e aquele que vai fazer a quarta transformação o López Obrador ele teve duas eleições roubadas e ele é um homem muito obstinado ele passou todos os povoados mexicanos quando teve a eleição roubada conversando com as pessoas de pueblo em pueblo isso é admirável nele mas se apresentar como a quarta quarta transformação é uma cíntia à história mexicana você sabe qual foi a primeira transformação a revolução da independência tocada pelo padre Miguel Hidalgo em 1810 que será uma longa revolução e depois guerra que vai terminar em 1821 você sabe qual é a segunda transformação a luta dos liberais contra os Estados Unidos contra os conservadores contra a igreja capitaneada por Benito Juárez criando as leis de reforma que vão separar totalmente o Estado da igreja e vai expropriar conventos monastérios e as fazendas eclesiásticas você sabe qual é a terceira transformação a revolução mexicana de 1910 que vai até 1920 com dois milhões de mortos e com a derrota de um projeto oligárquico agora vem o Lopes Obrador e se apresenta com a quarta transformação rezando se comunicando muito mais com os evangélicos e com os católicos do que com o povo mexicano e tendo um discurso religioso moralista fundamentalista não toca nos principais problemas do país no norte é o narcotráfico que manda olha a ousadia de um cara de esquerda olha a ingenuidade de um cara de esquerda e aqui no Brasil muita gente olha o Lopes Obrador como um farol das esquerdas da América Latina uau que engano que ingenuidade que falta de conhecimento Helene o Ocidente está pressionando a Rússia a Rússia é um grande império embora tenha acabado a união das repúblicas socialistas soviéticas o império russo existe e ele necessita da proteção quem está provocando a guerra contra a Rússia são os Estados Unidos é a Europa que está atiçando e quer fazer com que a OTAN a organização do tratado do Atlântico Norte esta organização militar do Ocidente abrace o império russo derrote o império russo e por isso o que provoca a guerra não é Putin é Biden são os europeus e você está vendo que a China e a Rússia estão juntos estão se aproximando não nos esqueçamos que são realidades uma aonde o Partido Comunista manda e a outra realidade aonde o Partido Comunista mandou e a história se repete por isso quem provoca são os Estados Unidos e é a Europa não é Moscou Nildo e tu como avalias isso essa conjuntura mundial como que ela vai enfim trazer os seus seus respingos aqui para a nossa América Latina em primeiro lugar eu estou satisfeito que eu estou em coincidência de 100% com o Rampineli isso nunca acontece isso é verdade nós temos grandes divergências temos grandes acordos veja Elaine a OTAN tem que desaparecer por que a OTAN não desaparece? alô meus amiguinhos de relações internacionais entendeu? por que a OTAN não desaparece? para que que nasceu a OTAN? por que que ela permanece? porque permanece uma coisa chamada imperialismo qual imperialismo? russo? não está numa proposta defensiva Turquia? proposta defensiva porque tem um imperialismo ofensivo que é o dos Estados Unidos como o Rampineli colocou aí a OTAN tem que desaparecer o que que tem que desaparecer? a OTAN só que ela pegou no outro lado os duros de roer a China e a Rússia não um país bocó dirigido por uma classe dominante reacionária entre entreguista como a brasileira e como os governos latino-americanos que fazem de conta que esse conflito não existe essa é a primeira questão Elaine segundo por que que esse espírito rusveltiano desse sujeito pró-guerra que é Biden Biden é um é lá nos Estados Unidos que chama de um falcão não é uma palomita é um falcão é um homem da guerra o Biden sempre foi um homem do complexo industrial militar nos Estados Unidos coisa que não se estuda nas faculdades nos cursos de relações internacionais de economia de ciência política porque eles não gostam de falar de imperialismo eles querem o consenso mundial para viajar para Paris para Londres para Itália e ficar tomando café lá a questão é o complexo industrial militar turbina e precisa permanentemente alá meu amigo Danilo Cadeiro guerras permanentes Biden Obama reduziu o orçamento mais ou menos Trump reduziu muito o orçamento e Biden está subindo violentamente e vai subir o complexo industrial militar nesse Bill Back Better que é o grande projeto deles de espírito rusveltiano que funciona para recompor uma hegemonia estadunidense precisamente em confronto com a China que caminha aqui pela América Latina como diriam os mexicanos como Juan por sucaça agora a China vem aqui para fortalecer uma divisão internacional do trabalho que aprofunda a dependência sobre o desenvolvimento latino-americano isso é muito importante nós estamos num mundo que não é um mundo o pessoal gosta de mundo multipolar unipolar isso é tudo que enquilharia ideológica de 14 categorias para a boteca e para curso de relações internacionais pós-graduação o mundo real não serve muito aliás não serve nada isso é que enquilharia tem que analisar que Biden tem que ter um enfrentamento concreto os Estados Unidos com a China recuperar produtividade do trabalho disputa naqueles setores estratégicos de ponta do sistema e que a China consegue nesse momento que os Estados Unidos não tem a condição para enfrentá-los globalmente porque tem uma associação com os chineses tem que permitir que a China caminhe aqui na América Central na América do Sul mesmo com o México etc base as condições do tratado de livre comércio consiga se mobilizar então eu acho que esse é o problema agora esse é o digamos o cenário sistêmico que escapa a avaliação dos partidos dos sindicatos e dos chamados movimentos sociais que precisam recuperar uma dimensão estratégica finalmente Helene eu não posso deixar de mencionar aqui algo muito valioso que o Rampinelli nesse dia de coincidência completa com ele ele mencionou aqui veja o que que é aqueles que pensam que podem eludir a história com pequenas artimanhas com pequenos marqueteiros com pequenas tiradas literárias típicas de boteco com produção de ideologia Andrés Manuel Lopes Obrador fala na quarta transformação e o Valdir recuperou aqui um sujeito da estatura de Benito Juárez que colocou a igreja no seu devido lugar no desenvolvimento mexicano ou seja no lixo da história e Andrés Manuel Lopes Obrador flertou com o Trump está de carinhos e beijos e abraços com o Biden fez aquela está validando toda aquela negociação do Partido da Ação Nacional da direita católica mexicana ele está validando aquilo tentando disputar católicos protestantes evangélicos quando o que cabe é o espírito libertador de Benito Juárez que é fazer a crítica de toda religião para que a gente se divida não em função dos desejos dos deuses mas em função dos interesses humanos eu só quero me dividir com vocês se estiverem em jogo a vida e a morte mas não pelos desígnios de divinos eu não entendo os deuses eu acho os deuses uma invenção diabólica definitivamente por quê? porque nós humanos podemos melhorar a partir do quê? da própria experiência os deuses já nascem prontos sábios divinos inalcançáveis agora nós sofredores humanos nós podemos a partir de erros e acertos melhorar essa virtude está vetada aos deuses os políticos vulgares que estão aí numa pregação de tipo religiosa da qual engloba desde Bolsonaro a Lula ambos falam em deuses o tempo inteiro um pelos evangélicos outro pelos católicos deveriam resgatar as virtudes humanas aquelas que permitem a partir dos erros e da experiência superar nossas debilidades e exercer as virtudes longe está esse cenário mas esse tal como o Valdir recordou aqui a miséria de Andrés Manuel Lopes Obrador tem como orientação a figura inesquecível vamos dizer em português espanholado inovidável de Benito Juárez coisa linda lições da história lições que não podem ser esquecidas o acadêmico sacrifica o político oculta mas a história se impõe é a necessidade da gente trazer a história nossa também agora mesmo durante o centenário do Brizola que surgiram vários textos falando do Brizola muita Brizola e tal mas muitas poucas discussões sobre o que realmente era importante em Brizola que era o seu anti-imperialismo o anticapitalismo e o seu nacionalismo elementos que não apareceram na maioria das apologias do seu trabalho e tal como dizia o Tchê estudar estudar e estudar e Helene se você me permitir como gaúcha que tu é recordando o Leonel de Moura Brizola que nunca regou para a região até o Getúlio Vargas ficou longe das igrejas durante um longo tempo depois foi lá comulgar o Brizola jamais e alertou a Benedita Silva essa do PT que isso era um beco sem saída mas isso que o Brizola disse nós marxistas dizemos há muito tempo não para praticar um ateísmo bocó que vai oprimir aquele que acredita nos deuses não para impedir que isso nos divida entre aquilo que é fundamental aqui entre os oprimidos os explorados em busca do socialismo e da revolução que a gente não vai se dividir pela crença de que se creio ou não em Deus a revolução cubana e mesmo a revolução nicaragüense no seu auge liquidou essa discussão é importante a gente voltar a estudar e estudar nossa história e para lembrar disso queria dizer que vai iniciar agora aqui no IELA vão iniciar dois cursos importantes um que vai discutir a questão do irracionalismo que é um tema que a gente já tocou aqui várias vezes que vai ser ministrado pelo Francisco Canalonga e o outro que o Nildo vai ministrar que é sobre o pensamento brasileiro quer dizer a gente precisa estudar para que a gente possa sim ter um projeto de país a partir das nossas próprias raízes dos nossos próprios pensadores das nossas próprias ideias então é isso gente a gente vai encerrando esse programa de hoje nós voltamos daqui a pouquinho grande abraço tchau obrigada gente tchau